Pacientes em processo de reabilitação neurológica estão tendo uma melhora significativa de qualidade de vida graças a um projeto que engloba especialidades como terapia ocupacional, fisioterapia e fonozologia. Balança aí! O projeto já existe há um ano, mas há dois meses ganhou um local super moderno em Aracaju e com uma tecnologia de ponta para que o trabalho envolvendo pessoas no processo de reabilitação neurológica possam ter acesso a um serviço gratuito e que oferece uma boa qualidade de atendimento. Nosso projeto utiliza um recurso tecnológico bem inovador chamado de neuromodulação. É um equipamento que emite uma corrente elétrica de baixa intensidade para o interior da calota craniana, do cérebro, de pessoas que tiveram AVC, o famoso derrame. Então esse equipamento faz com que a área cerebral que foi atingida pelo derrame ela volte a funcionar de uma maneira mais efetiva. E junto com essa terapia da neuromodulação nós também temos os atendimentos da fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia para melhorar a recuperação motora e também da linguagem desse paciente. E aí um espaço como esse daqui que os alunos da Universidade Federal de Sergipe, juntamente com seus professores, desenvolvem essas pesquisas em um contato direto com os pacientes e assim proporcionam o melhor restabelecimento do quadro de saúde dessas pessoas que ficaram com a sequela do AVC. Mais de 50 pessoas já foram atendidas. Isso porque o projeto envolve uma integração de especialidades. Há exemplos da terapia ocupacional, a fisioterapia e a fonoaudiologia. Para essa estudante de mestrado tem sido uma experiência inovadora. Associar a neuromodulação, a tecnologia de ponta, com as terapias periféricas convencionais, tanto na minha área como nas dos colegas, é algo inovador e que a gente já está trazendo vários resultados de evolução para os pacientes pós-AVC. O atendimento é diário e acolhe pessoas de várias regiões de Sergipe, nos dois polos, em Lagarto e Aracaju, que precisam desses cuidados. Por isso, o projeto tem feito um chamamento da população sergipana para ter uma experiência de forma gratuita e que tem resultados. Nós primamos, a Universidade Pública, ela prima pelos pilares do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, tanto nós capacitamos os alunos para que eles estejam aproximados dessas tecnologias e aproximados também do processo de reabilitação, quanto servimos também a população, a comunidade, trazendo um equipamento de alta tecnologia para que a comunidade tenha acesso. E quem passou pelo atendimento aprovou os serviços. Felipe, de 30 anos, ficou com dificuldade motora em um lado do corpo. Foi com cautela, dedicação e força de vontade que conquistou resultados positivos. Ótimo, ótimo mesmo. Meu braço ficou ótimo, a mente também. A voz, eu estava falando errado tudo, está muito ótimo. Já seu José teve uma área do cérebro afetada, que é responsável pela fala. E depois de muito empenho, melhorou a linguagem verbalizada. Eu achei muito massa, entendeu? Porque evolui bastante. Eu não falava direito, entendeu? E aí, minha amiga, sabe? Aí, tudo sai direito. E é com esse brilho no olhar que a Joyce, a estudante de graduação da terapia ocupacional, fala do sentimento em poder ajudar outras pessoas. É muito bom, porque eu acabo aprendendo coisas que eu ainda não vi na graduação com a professora e que eu sei que vão me ajudar na minha profissão, né, quando eu me formar. E eu me sinto muito feliz com os depoimentos dos pacientes, quando eles falam que pararam de sentir alguma dor, que evoluíram na sua melhora. Então, é muito gratificante. E para ter acesso ao atendimento, é simples e fácil. Tanto elas podem vir pessoalmente aqui na Clínica de Fisioterapia e Fonoaudiologia, de dentro da Universidade Federal de Sergipe, quanto elas podem nos acessar também via o telefone ou via o Instagram do nosso laboratório. É mais linda, né, minha gente? José Sócrates, menino lindo. Um beijo para você, menino José.